Música Narciso Meiras Tem uma música Que toca no fundo da gente E a primeira vez Que escutei eles E vi meu nome Nessas músicas são malucos Só pode ser Porque eu acredito que A cura gay É fantástico Uma música Que faz pensar Nos problemas Muito boa sabe Toca o coração Escute eles Divulgue eles Eles são bons Aposte nessa banda Eu acredito neles Em busca da Cú Tchau, tchau.